Salmo 114 Depois que Israel deixou o Egito, o clã de Jacó deixou aqueles bárbaros para trás. Judá se tornou terra santa para ele. Israel, lugar de santo governo. O mar deu uma olhada e fugiu para o outro lado. O rio Jordão deu meia volta e fugiu. As montanhas saltitavam como carneiros. As colinas brincavam como cordeiros na primavera. O que há de errado com você, Omar, para que fugisse? E com você, Jordão, para que desse meia volta? E as montanhas, por que saltaram como carneiros? E vocês, colinas, por que brincaram como cordeiros na primavera? Trema, ó terra, você está na presença do Senhor, na presença do Deus de Jacó. Ele transformou a rocha numa lagoa de água fria, fez do rochedo uma fonte de água.